2023 está sendo diferente mesmo, né? Boa! Estamos nascendo de novo, é muito legal Muita coisa nova Mostrar pra minha família SBT Tudo que eu aprendi Tô acionando aqui, tô indo pro SBT Tô indo pra minha casa, isso é muito gostoso É muito legal, cara Quantos helicópteros foram envolvidos nisso aí hoje? Vai vir em outro São quatro helicópteros Nós estamos ricos Esse helicóptero, todo chiquetoso De 12 a 15 milhões de dólares Ele tem uma habilidade especial De conseguir voar dentro das nuvens É aquele ali? Tá vindo? Cris, tem mais um helicóptero chegando aqui Não, na verdade são mais dois Olha só A gente parou o céu de São Paulo, né? Alô, comandante Hamilton É uma família Emissora mais gostosa do que o SBT